Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que é o Veloz e Furioso, os filmes sem efeitos visuais, sem efeitos gráficos Os efeitos especiais feitos em computador, ou seja aí, não sei como você queira chamar Muitas cenas dos Veloz e Furiosos, elas são ou todas feitas em computação Ou eles fazem uma maquiagem pra parecer que eles estão no lugar, mas é outro Então vocês vão ver cenas muito interessantes sem os efeitos Então sabe um efeito legal que já fica legal na tua vida? Deixar o like no vídeo que já ajuda muito Se inscrever no canal e tem vídeo todo dia às 7h23 Por que 23? É porque é o número da sorte Com o like você vai ter sorte pra sempre se você deixar ele E vamos começar na ordem galera, porque a gente tem vários Veloz e Furiosos E também não vou falar todas exatamente as cenas, porque senão o vídeo ia ter 49 minutos e 53 Vamos falar do primeiro Veloz e Furiosos de 2001 galera, o mais clássico de todos Inclusive aqui no cenário tem algumas referências aos Veloz e Furiosos, quem pegar já comenta Primeiro Veloz e Furiosos galera, vamos falar da última corrida do Dominique Toretto e o Brian Que inclusive ele tá ali com o Super Laranja ali, exatamente aquele carro Eles vão fazer uma corrida, na verdade é um arrancadão até chegar no final Onde eu já vou falar pra vocês, tem a cena do trem A famosa cena que eles pulam a cena do trem Mas antes, o Dominique tá com aquele Dodge Charger forte pra caramba, do ajão americano E na hora que a corrida começa ele já empina o carro por inteiro Empina uns 2km assim, o carro tá empinado praticamente E se eu disser pra vocês galera, que na verdade isso é um efeito visual Na verdade eles fizeram por essa foto que vocês estão vendo aí, que a gente tirou de diversas camadas da internet Que mostra a foto real, que na verdade o carro empinou, mas com a ajuda de um sistema hidráulico Que empurrou o carro pra cima, então na verdade o Dodge ele não tinha toda essa potência pra empinar por tanto tempo E aí com a computação visual, com a computação gráfica, o CGI, eles tiraram esse suporte que levantava o carro Então você foi ali enganado por todos esses anos, então você vai mandar pros seus amigos esse vídeo Que eles foram enganados todo esse tempo, porque Hollywood é assim, eles fazem coisas que parecem ser, não ser Mas é muito interessante isso E, que eu falei da cena do trem, vocês acreditam que sim galera, essa cena também foi um efeito visual Na verdade foi umas mesclas de imagem, primeiro eles passaram só o trem E depois eles passaram o carro pulando sem trem, pra ninguém ter, né, a cena, ninguém ter riscos E no próprio trailer do Velozes e Furiosos 1 galera, antes do filme ir aos cinemas em 2001 Eles colocaram a cena sem trem Sim, a cena tá, eles tão pulando com o carro e não tem trem nenhum aparecendo Então claramente eles colocaram o trem em efeitos especiais de fundo Então realmente esse trem não existiu bem no pulo Mas vamos falar do Velozes e Furiosos 2 galera Uma das cenas que eu mais gosto, que é a do final Eu não tô pegando cenas só do final Tô pegando cenas que eu nunca falei aqui no canal, porque eu trago bastante Velozes E cenas que vocês vão gostar Que é a famosa cena do Brian, junto com o Roman, lá naquele Camaro Eu ia falar Camaro amarelo, mas tá aqui não É aquele Camaro branco, que branco, tô louco Camaro azul galera, o Camaro Yenco, aquele Camaro muito lindo, especial Que eles tão lá atrás do Carter Veroni pra buscar a Mônica e tal Só que cara, eles tão no iate, num barco e eles tão no carro Ou seja, as duas coisas não combinam, exatamente Eles pulam de uma ponte, de uma rampa Eles caem exatamente em cima do iate galera, destruindo todo o barco Se eu disser pra vocês que, óbvio, ah claro, é lógico Foi efeitos gráficos Calma, aí que você se engana Eles fizeram em dois takes galera Primeiro eles pegaram na verdade um Camaro Que eu acredito, eu que não tenha motor Que seja uma versão mais simples ali Porque eles destruíram esse Camaro A primeira cena eles realmente pularam com o Camaro Mas sem ninguém lá dentro, obviamente Uns bonecos E eles pegaram o take do carro no ar E simplesmente o carro caiu na água Não tinha barco nenhum ali Só fizeram esse take Que pô, jogar um Camaro na água já dá dó E depois o outro take eles montaram uma arena galera Pra fazer toda essa gravação E sim jogar um Camaro em cima do iate Essa cena não foi feita na água Eles pegaram o iate E com certeza pra ele destruir esse iate Eles devem ter montado Esse iate não deve ser um iate de verdade Também o Camaro, como eu falei Não deve ser, deve ser só uma bolha Uma carcaça Mas sim, eles tacaram o Camaro dentro do iate E destruíram tudo E juntaram as cenas Pra parecer que realmente o carro pulou Lá daquele lugar e caiu no barco Essa na verdade, cara Deve ter dado muito trabalho pra fazer Essa é muito interessante E essa eu não sabia Foi de anos aí, 2003 Que foi lançado o Velozes 2 Eu não sabia dessa Queria saber aqui nos comentários galera Quais cenas vocês acharam mais impressionantes Quais cenas vocês não desconfiaram Que era computação, uma mescla E eu queria saber o Velozes e Furiosos favorito de vocês O Velozes e Furiosos 3 Tokyo Drift galera É um filme que na verdade Eles fizeram quase todas as cenas Não tem cenas exatamente especiais Muito especiais Porque muitas delas Eles gravaram de verdade Fazendo os drifts e tudo mais Então o Velozes 3 Eu sinceramente não achei uma cena Extremamente impressionante Pra mostrar pra vocês Porque o filme Ele é daquele jeito Desgravar o drift e tudo mais Na vida real Só que eu vou falar do Velozes e Furiosos 4 galera Que já começaram a implementar mais Efeitos visuais Que nos primeiros filmes Era um pouco mais raiz Tem uma cena galera Que o Brian voltou a ser policial E ele vai atrás do Toretto Só que na verdade O Toretto tá atrás de um outro cara Que tá num prédio E eles simplesmente pulam Eles se agarram Eles pulam O Toretto junto com o cara E caem em cima de um carro Você vê, pô O cara pulou de 6 metros 6 metros? Não, é muito mais 6, 6 andares Só que óbvio né galera A gente tem uma mescla de cenas E a cena que eles caem em cima do carro É um dublê com outro Um outro dublê com certeza Não sei Acho que o ator principal Não fez essa cena Mas galera Eles pularam Quando você vê essa cena Você fala Caramba Eles pularam tipo De um metro e meio Assim de altura Em cima do carro Chega até a ser engraçada Esse pulo em cima do carro Mas é óbvio que eles não vão Mesmo um dublê Não vai se jogar De 5 metros de altura Pra cair em cima do carro Então é legal que eles fizeram Mas não foi toda essa altura E depois tem uma cena também Do Brian perseguindo um cara Ele óbvio virou policial novamente E ele pula de uma janela Pra um outro prédio Depois ele vai correndo No telhado daquele prédio Ele pula de um prédio Pro outro também E se eu contar pra vocês Que na verdade Era um telhado só E esses pulos Que ele dá de um prédio Pro outro É totalmente computação gráfica Galera Eles pegaram Dividiram o prédio Assim pra parecer que São dois prédios Mas na verdade era um só E mais pro final Quando a Gisele chega lá Pra conversar com o Toretto Que salvou a vida dele Eles estão num lugar Muito bonito galera Só que aquele fundo Aquela paisagem Também é computação gráfica E essa aí Essa eu surpreendi vocês Com certeza O Velozes Furoz 5 Galera Foi o primeiro Velozes Furoz Que tiveram aparições Aqui no Rio de Janeiro No Brasil E muita gente ficou empolgada Que eles iriam gravar aqui E tudo mais Inclusive eu até fiz um vídeo Galera De cenas que não foram gravadas No Rio de Janeiro Que a maior parte do filme Não foi Eu fiz um vídeo inteiro Dedicado ao Velozes 5 Então aqui nesse vídeo Eu vou mostrar só Algumas cenas pra quem não viu aqueles Eu recomendo ver aquele vídeo também Se vocês tiverem interesse No Velozes Furoz 5 Tem aquela famosa cena final Da ponte Que eles estão arrastando Um cofre pela ponte Rio-Niterói Quem é do Rio de Janeiro Percebe que tem alguma coisa Estranha nessa ponte Até porque Tem cenas da cidade e tal E se eu falar pra vocês Que a cidade A cena que eles estão arrastando Um cofre pela cidade Não foi gravado no Rio de Janeiro Eles gravaram em outra cidade Que eu não vou dar spoiler Pra vocês tem que assistir Aquele vídeo lá do Rio Eles foram maquiando digitalmente Pra parecer que é no Brasil Só que o que é mais maquiado ainda Que é mais feito Em produção visual Em CGI É a ponte Rio-Niterói Que muita gente falou Pô eu moro no Rio Mas a ponte é muito mais alta Que isso Ela não é baixinha essa ponte Sim galera Porque não foi gravada No Rio de Janeiro E basicamente eles mudaram tudo Mudaram a ponte Mudaram o fundo Colocaram o fundo do Rio de Janeiro Cara Muitas mudanças visuais Com certeza essa é uma das cenas Que mais tem em CGI Que é essa animação gráfica Mas sim Ficou bonito Ficou legal Só pra quem mora muito no Rio Sabe todos os detalhes Percebem que tem uma coisa errada Mas eu acredito que ficou bem feito Na minha opinião Você achou? Comenta aqui embaixo O Veloz e Furioso 7 galera Tem uma das cenas mais impressionantes De todos os Veloz e Furiosos Onde eles pegam o Linkeran Hyper Sport Que é um carro que vale Mais de 13 milhões de reais E simplesmente Tacam ele De um prédio Pro outro Eles pulam de 3 prédios Você vai falar Ah Bilo Isso aí foi tudo montado no computador Não Não foi tudo montado no computador É agora que você vai se surpreender Se eu te disser que a equipe montou um prédio Pra realmente jogar o Linkeran Hyper Sport É isso que aconteceu Só que claro galera Tudo é uma questão de ângulo Maquiagem Até produção física mesmo Que o pessoal chama de efeito prático Só que tem muita coisa que é CGI O que acontece é que eles montaram realmente andares Pro carro quando ele cai no andar pro outro Esses andares existem Só que claro Todos os vidros são aquela tela verde Que na verdade é azul né Às vezes muda de cor Então eles conseguem editar o cenário daquele andar Os andares existem E quando eles pulam do andar pro outro Eles fizeram com cabos Ou jogaram realmente o carro através de uma rampa De uma plataforma Pra fazer essas cenas Essas cenas aconteceram Só que eles montaram um prédio assim Tipo de 4 andares assim São 4 andares E tudo com tela verde Pra eles mudarem e editarem E depois até no final Quando o carro ele cai lá do último Até o térreo Quando o carro estoura todo Eles sim levantaram o carro num guindaste E jogaram ele pra baixo Eu acredito que não seria um link Hyper Sport de verdade Cara, 13 milhões Pra acabar com o carro na gravação Acho que não Com certeza deve ser também um carro bolha Fizeram um carro pra parecer que é E não é E o Velozes Furiosos 8 Que é o último né Tem o Hobbes e Shaw e tudo mais Só que tô falando da série mesmo Não spin-offs né Porque o Hobbes e Shaw Ele não é um filme exatamente Da mesma linha do Velozes É do mesmo universo Mas o Velozes Furiosos 8 contou com muitas cenas interessantes E também com essas cenas de efeitos práticos Junto com os efeitos visuais Quando eles conseguem hackear todo aquele sistema E fazerem os carros perseguirem uma pessoa lá O Toretto tá atrás de um cara Eles hackeiam o sistema Pros carros automaticamente irem atrás dessa pessoa E aí galera Tem uma cena que vem vários carros Numa esquina assim a milhão E obviamente essa cena foi totalmente computatorizada Mas ela é muito real A maioria dos carros estão naquela cena Elas não existem aquilo lá Gravaram a rua sem nada Montaram tudo ali E tem cenas que você vê que assim Praticamente a cidade inteira foi maquiada Eles mudaram várias coisas Rua, prédios Vão mudando tudo pra parecer bem real E a famosa cena que vão cair nos carros dos prédios Aquele estacionamento E vai caindo na rua Aquela cena Eles realmente jogaram carros de lá Só que eles não jogaram muitos carros Eles foram copiando e colando a cena Pra parecer que são mais carros Mas eles jogaram os carros de lá Na hora que você vê um monte de carro lá no chão São poucos E aí virtualmente eles colocaram mais carros Pra parecer que a cena tem mais e mais Então realmente é uma mescla de digital com físico E aí galera Faltou alguma cena que eu esqueci Faltou algum filme Algum Veloz Frosso que eu esqueci Uma cena que você queira saber como foi feita Se tem efeito ou não Comenta muito aqui embaixo Eu queria muito que vocês Apoiassem divulgando esse vídeo pros seus amigos Tem mais dois galera Faça maratona Eu vou ficando por aqui Beloto vazando Falou